As últimas comprinhas que eu fiz de coisas pra casa Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje ficarei sentada aqui pra mostrar pra vocês Umas comprinhas, as últimas comprinhas que eu fiz de coisas pra casa E eu sei que esse é um assunto que vocês amam E não tem com tanta frequência aqui no canal Tinha mais na época que eu tava fazendo enxoval, né? Antes de casar e tudo mais Inclusive foram os vídeos que fizeram assim o meu canal decolar Mas por fim depois casei E aí a gente acaba comprando menos coisas, né? A gente fica mesmo nessa onda aí de comprar bastante coisa na época que tá fazendo enxoval E depois a gente vai comprando coisinhas ou outra que a gente sente necessidade Que a gente quer, né? E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? As últimas comprinhas que eu fiz de coisas pra casa E enfim, tem coisas úteis, tem coisas legais, tem coisas bonitas E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então bora lá Bom gente, eu vou começar mostrando as coisas Tem umas coisinhas aleatórias que eu vou deixar pro final Eu vou começar mostrando as coisas úteis de casa mesmo que eu comprei Começando por isso aqui, ó Esponja mágica Já mostrei diversas vezes, principalmente lá no Instagram, quem me acompanha Essa esponjinha aqui Deixa eu abrir uma pra mostrar pra vocês Ela é uma esponjinha toda branca Parece um pedaço de isopor, sabe? E ela tira, gente, absolutamente qualquer mancha Dá pra limpar qualquer coisa com ela Eu gosto muito de limpar a parede Volta e meia aparece manchinhas na parede, né? Marquinhas e tal, que é super normal E essa esponjinha ela tira Ó, ela é assim Branca, lisa É uma espuma mesmo E aí quando você umedece, tem que usar ela úmida, tá? Então você coloca debaixo da pia Deixa ela encharcar toda de água Torce bem E aí eu limpo parede, limpo rodapé Eu tô enrolando pra fazer isso É a coisa mais simples do mundo Mas quero fazer ali na minha bancada da lavanderia Não sei se vocês repararam no vídeo Eu já comentei algumas vezes também Que deu pra salpano ali Às vezes tá com terra, poeira, né? Acaba ficando marcado no rejunte ali, né? Da bancada com a parede Então tá ficando manchado ali Aquela quininha da parede E aí eu tenho certeza que com isso aqui vai limpar Então assim, é uma esponjinha que eu nunca fico sem Eu limpo também aquelas partes brancas dos sapatos, sabe? Normalmente os sapatênis do marido, assim Que é de couro, que eu não lavo, não esfrego Eu só faço um paninho ali na parte que é de couro E a esponjinha mágica naquela partezinha branca Os tênis de academia também, enfim Não fico sem isso aqui Aí já aproveitei e comprei várias, ó Dura bastante Mas eu gosto de ter pra não correr o risco de ficar sem mesmo Próxima coisa que eu comprei foi esses ralinhos aqui, ó São três ralos de plástico branco Que eu comprei pra colocar no meu tanque Eu não sei o que aconteceu Que simplesmente o ralo sumiu Eu acho que obviamente ele caiu, né, pra baixo E aí eu comprei esse aqui Porque às vezes eu tô lavando a minha aliança Tá super larga E aí eu tenho medo de cair Já pensou? Meu Deus, que desespero Então eu comprei aquilo ali Isso aqui, gente, é uma coisa maravilhosa Que a gente viu num restaurante Quando a gente viajou lá pra Gramado A gente foi num restaurante e tinha isso aqui E a gente usou assim Falando, nossa, que negócio bom e tal, né? E aí, quando a gente saiu A gente viu até que no restaurante tinha pra vender Só que, se eu não me engano, era 150 reais Era uma coisa assim, absurda de caro E aí, obviamente, a gente nem deu bola Nem comprou, nem nada, né? Fomos embora E aí, quando eu tava fazendo essas comprinhas aqui Eu vi isso E, obviamente, era bem mais barato Eu não resisti É um moedor Você pode colocar tanto sal, né? Aquele sal grosso Ou também pimenta do reino em grão E ele mói E o sistema dele é só apertar aqui, ó Você aperta Só que assim, ele é muito bom Sai muito moidinho E você não tem que ficar girando, sabe? Você só faz assim, ó É maravilhoso A gente usou lá no restaurante, né? Por isso que eu sei E aí eu aproveitei E comprei dois, ó É muito bom Ele é pesadinho Mas eu acho que justamente por isso ele é tão bom E ele mói muito, sabe? Não fica pedacinho da pimenta do reino Sai bem moidinha mesmo Amei demais Próxima coisa É uma coisa que eu tava querendo muito Que eu vejo nos vídeos de organização de geladeira E eu ficava babando Vocês sabem que eu tenho vontade de organizar minha geladeira Bem assim, né? Bem organizadinha E isso aqui vai fazer toda a diferença Aos poucos eu vou comprando os organizadores que eu quero, né? Quero comprar umas caixinhas de acrílico também Aqueles organizadores específicos de geladeira pra colocar as frutas Enfim Mas aí dessa vez eu comprei dois desse aqui, ó É igual, tá? Então eu vou abrir só um Ele é um pote de acrílico Aqui em cima ele é de rosquear E aí você pode pôr água, suco, leite, iogurte Enfim, o que você quiser E a tampinha dele aqui, ó Também, né? Daí aqui fica rosqueado E aí você só abre essa tampinha de cima aqui Que é tipo tampinha de leite E é linda Eu só via colorida Inclusive aqui na caixa eu mostro as cores que tem Azul, rosa e branco E toda vez eu só via azul ou rosa E obviamente eu queria transparente, né? Com a tampinha branca E aí eu encontrei e comprei Eu acho que vai ficar um charme E assim, eu não sei como vai ser a durabilidade das coisas, né? Tipo leite Porque eu sei que são feitos em embalagens próprias Pra ele ficar dentro, pra manter, pra não azedar e tudo mais Mas eu vou testar E aí espero que fique bom, né? Além de ficar bonito Isso aqui é uma outra coisa que eu tava louca pra testar Louca pra ter Vocês sabem que a Luna solta muito pelo Eu sempre comento aqui com vocês, né? Que eu aspiro a casa todos os dias Por conta dela Ela solta bastante pelo E aí eu vi isso aqui Eu achei a minha cara Uma por ser branco e cinza E outra por ser prático, né? Uma coisa sem frescura Ó, então uma escovinha Que você tira Aqui é a parte Os dois lados são iguais, tá? É tipo um tecidinho mais áspero assim Que é onde você vai passar na superfície Onde você deseja retirar pelo, né? Pode ser, acho que até na roupa Olha, gente Eu tô de preto E deu pra testar aqui Olha Não é que isso funciona mesmo? Sabe o que que tá saindo? Essa minha camiseta Eu uso muito Acho que vocês já perceberam Não sei se pelo vídeo dá pra ver muito bem Mas essa minha camisetinha Ela já tá meio assurrada Então tem aquelas bolinhas E vocês acreditam que tá saindo as bolinhas? Tô chocada Amei Aí você faz isso Passa ali onde você quer tirar os pelos As bolinhas Enfim, sujeira E aí você põe de novo Então a ideia é a hora que você colocar Ele tem um outro tecido aqui por dentro Que entra em contato com esse que a gente passou E aí ele limpa Entendeu? Então a sujeira vai ficando aqui dentro Tá vendo? O tecido aqui E aí quando ele tem esse atrito aqui Ó A sujeira fica lá Essa parte volta limpa Pra você passar de novo onde você queira E aí depois Você tira essa parte de baixo Desmonta Tem que tirar aqui a parte de cima também Eu acho Será? Não Sim Você desmonta Então são essas duas partes A de cima e a de baixo Ele abre E aí você consegue limpar aqui Lavar Enfim Tirar toda a sujeira E depois pra montar é super simples Ó Junta as duas partes Põe aqui a parte de cima E encaixa a parte de baixo Pronto Guardo a escovinha Ó Super prático Né? Bonito Prático E útil Eu sempre falo pra vocês Que a beleza Não é tudo Precisa ter utilidade E precisa ser prático também Olha o que eu comprei Uma coisa que eu uso demais Aqui em casa Espátula de silicone Tenho usado principalmente Naquela minha panela branca Da Hércules Que eu mostrei pra vocês No vídeo de 10 itens preferidos Aqui de casa Porque eu tenho muito medo De riscar ela Né? Embora eu use mais Os utensílios de silicone mesmo Mas é espátula assim Ó Eu não tinha ainda Eu tenho uma ali Mas eu acabei comendo ela No processador Bati ela na hélice Enquanto o multiprocessador Tava rodando E aí ela ficou comidinha aqui Então eu comprei essa aqui É cinza E ela é toda de silicone Tá? Toda O cabo Tudo Então isso é muito bom E é um silicone assim Parece que é um silicone Bem resistente Eu tô Já deixando essas coisas abertas Que depois eu vou ter que lavar E guardar, né? Mas enfim Outra coisa que eu comprei Que eu já tenho Mas eu uso tanto Que eu quis comprar mais Pra repor Na verdade Esse aqui eu ainda não tinha O que eu tenho São esses aqui, ó A colherinha E a espátula De bambu Uso demais Isso aqui eu uso todos os dias Que minha companhia lá Que ela está gravando Café da manhã e tal A colherinha também Pra tomar iogurte Enfim Acho um charme E eu tô sempre postando foto Pra vocês, né? Das minhas refeições Tudo Então eu gosto de colocar As coisas bonitinhas Que eu tenho E essa colherinha Eu uso bastante Também pra fazer mesa posta Quando eu vou receber alguém Café da manhã Café da tarde Eu gosto de colocar Nas geleias Enfim Açúcar Os potinhos O que eu não tinha ainda Eram esses mini garfinhos Tá vendo? São espetinhos assim Acho que vai ficar muito fofo Pra colocar Tipo em tábua de frios Ou até no churrasco Pras pessoas Pras pessoas irem pegando a carne Beliscando Tem gente que não gosta De pegar com a mão, né? Então achei muito fofo E é tudo de bambu, ó Tudo igual Ainda nessa coisa de utensílio Eu comprei também Esse kit Pra queijos Que eu tenho um Que eu uso muito E aí eu senti a falta de mais Porque, por exemplo Esse aqui é o que eu mais uso Aí eu só tenho um dele Mas quando eu monto Uma tábua maior Com mais queijos Eu queria colocar um Em cada queijo, sabe? E aí Esse aqui eu também tenho um Esse aqui eu não tinha E nem esse espetinho Então achei super legal Esse kit Bambu Isso aqui eu sei Que é muito bom Essas faquinhas, né? Como eu tava falando Pra colocar pra cortar os queijos E achei prático Que é um kitzinho assim Que vem todos Os utensílios Que a gente precisa Pra acompanhar Uma tábua de frios E vocês sabem Que eu adoro fazer, né? Não tenho recebido Muita gente em casa Eu sei que vocês estão morrendo De saudade de vídeos Recebendo em casa Eu também tô com saudade De gravar pra vocês É... A gente tá nessa fase, gente Eu acredito que todos os casais Tenham essas fases Fases que saem mais Fases que saem menos Fases que recebem mais amigos em casa Fases que não recebem ninguém em casa E a gente tá nessa fase Mas em breve Voltamos à fase De receber bastante gente E volta a ter vários vídeos Recebendo em casa, tá? O que eu comprei? Uma coisa que eu estava querendo E precisando Vocês sabem que eu tenho Uma garrafa de café Parecidíssima com essa Mas a minha Eu não sei se é o modelo Porque é um modelo Diferente dessa aqui É aquele que tem O cabo mais orgânico Parece um tronco de árvore Ou se eu... A que eu comprei Realmente veio com defeito Mas ela tá vazando Por baixo E a minha mãe Tem uma dessa aqui A dela é preta Há muitos anos E é tipo assim Muito boa É dessa marca Desse modelo É tudo igual A minha também é dessa marca Só que é do outro modelo Que eu tava falando aqui Que o cabo é mais orgânico E aí eu não sei Se o defeito tá na minha Garrafa só, né? Ou se é o modelo Que não deu tão certo Quanto esse aqui Que foi o primeiro Que eles lançaram Mas enfim Aí como a minha mãe Tem dessa Nunca deu problema Dela há muitos mais anos Do que a minha Ela usa E nunca deu problema nenhum Então eu resolvi Comprar uma dessa aqui Pra gente Eu não tomo café, né? O marido que usa Quando recebe visita Ele que coa café Também e tudo E aí ele tava reclamando Daquela lá E eu comprei essa aqui Branca também Com um cabo de bambu Mesma coisa daquela Só que é esse outro modelo, né? Que eu vejo que assim Pelo menos as pessoas Que eu acompanho Que eu sei que tem Nunca tiveram um problema Nunca tiveram um dor de cabeça E aí adquirimos Uma nova garrafa de café Aqui eu comprei uma coisa também Que eu uso muito Que são essas formas Descartáveis Pra air fryer Às vezes ela já apareceu Nos meus vídeos E teve gente que perguntou E é descartável, tá gente? É um papel Tipo um papel manteiga E ela vem Eu gosto de comprar essa aqui Que vem nessa caixinha De... Como chama isso aqui, gente? Acetato? Não sei Que não vem amassado, né? Isso também é um detalhe Assim, porque às vezes Você compra um plástico qualquer Por exemplo Um plastiquinho assim E aí chega aqui em casa Toda amassada Então essa aqui Eu gostei bastante Por vir assim Aí ela vem bem No formatinho de bandeja mesmo Ó, de forma Eu sempre compro esse aqui Que é o tamanho maior Que é 20 centímetros De diâmetro, né? Por 4 centímetros e meio De altura Acho que a altura nunca muda É só o diâmetro mesmo Porque vocês sabem Que a minha airfryer Era de 5 litros e meio Então ela tem um cesto maior E aí tem dessa aqui Que é menorzinha também Para as outras airfryers menores, né? Que são de 3 litros e meio 4 litros 4 litros e meio Enfim Que o cesto de dentro É um pouquinho menor também Então eu compro dessa aqui maior E aqui vem 50 folhas Então dura um monte Mas a gente usa bastante Eu comprei, gente Uma coisa que eu sei Que muita gente Não vai achar a minha cara Por ser de bambu, sim Mas por ser de coração Nunca pensei em ter Uma tábua de coração Mas eu quis comprar essa aqui Para épocas assim Dia dos namorados Alguma data especial Algum jantar especial Que eu faça para o marido Para a gente Assim, um jantar romântico Aí eu achei legal ter Para montar uma tábua de frios Aqui nessa tábua de coração Achei ela muito fofa Ela é super levinha E ela tem essa bordinha aqui Mais ressaltada Que é uma coisa que eu gosto Em tábua Porque eu acho que aí As coisas não correm risco De cair para fora, sabe? Tipo, azeitona e tal Normalmente eu coloco Essas coisas em ramecã, né? Tipo, azeitona Ovo de codorna Pepino, enfim Justamente para não rolar Mas por essa tábua Ter esse ressaltezinho aqui Você não precisa se preocupar com isso Então se você não tiver Muito itens, né? Tipo, ramecã Potinhos, bolzinhos Comprar a tábua assim Com esse ressalto É uma boa dica Para você conseguir fazer Uma tábua Com vários tipos de comida diferente Sem se preocupar com isso Outra coisa que eu comprei Que eu estava querendo Para fazer Os kits de suco verde Que eu comentei com vocês Nos outros vídeos Lembra que eu falei Que eu estava querendo fazer Trouxinha de suco verde e tal E aí Eu pensei em fazer já A polpa Sabe? Bater tudo Bater a couve O abacaxi Enfim Tudo que eu queira colocar No meu suco verde Eu bato no liquidificador Com o mínimo de líquido possível Então sem água Sem nada que solte muita água Para ele ficar bem pastoso E aí Eu coloco nessas forminhas De silicone Tá vendo? Aqui embaixo De silicone Tem essa tampinha De plástico Ó Eu achei muito boa Essa forminha aqui E aí eu despejo E depois é só Soltar os quadradinhos Né? Posso colocar em saquinhos E deixar no freezer Daí sim Quando eu for fazer Para beber Aí eu coloco a água Água de coco Suco de laranja Enfim O que eu quiser colocar De líquido Para bater junto Aí ficaria tipo Uma polpa mesmo Eu comprei essa aqui Que os cubinhos São um pouco menores Aí eu não sei Qual vai ser melhor Porque provavelmente Aí eu vou ter que usar Mais de um cubinho Né? Para bater um copo de suco E aí eu comprei Essa aqui Para testar também Esse aqui é muito usado Para fazer gelo Normal Só de água Para drink Que é um gelo Bem grande Ó Fica um quadradão Aí eu não sei Se vai funcionar Para minhas polpas Do suco verde Se vai ficar muito Ou se essa aqui Vai ficar pouco Enfim Ainda tenho que testar E essa aqui A tampinha Também é de silicone Diferente dessa aqui Que a tampinha é de plástico Parece uma tapo air Sabe? Esse aqui é todo De silicone Tanto a base aqui Quanto a tampinha E aí o cubo de gelo Fica maior Né? Então Para alguns drinks É bem usado Esse cubo de gelo Grandão E aí dá para fazer Outras coisas também Né? Dá para fazer bombom Enfim Dá para fazer um monte De coisa Com essas bandejinhas De silicone Agora De cozinha é isso Aí a gente comprou Uma faca Para o meu sogro Também Uma faca bem bonita Deixa eu mostrar Para vocês Meu sogro adora Cozinhar E ele adora faca Ó E aí meu marido Comprou Essa faca aqui Para ele Tem um cabo Bem bonito Preto com vermelho Ela é bem pesada E aí vem Esse Estojinho aqui E a gente vai dar Para ele Isso aqui não é nosso Mas está aqui junto Com as comprinhas Por isso que eu estou Mostrando para vocês Tem um presentinho Ali para o Heitor Também E aí tem umas Coisinhas aleatórias Que não são Coisas de Cozinha De casa Precisamente Mas eram umas Coisinhas que eu Estava querendo Comprar Que eu senti Falta Principalmente Nessa última Viagem Que a gente Foi Esses estojinhos Para colocar Comprimido Colocar remédio Sabe Ai Encontrei Esse aqui Transparente Esse aqui Tem seis Divisórias Achei bem Bonitinho E aí eu peguei Um desse aqui Branquinho também Ele é meio beige Na verdade E aí tem mais Divisórias Tem seis aqui E tem duas aqui Maiores Às vezes tem cápsulas Maiores Enfim Tá dificinho aqui De abrir Mas ó Gostei bastante Tava querendo Até nem tanto Só para viajar Mas mais para o dia a dia Às vezes vai sair de casa Ficar o dia todo Tem algum remédio Para tomar alguma coisa Ou até para andar mesmo Com remédio De dor de cabeça Enfim Que você Caso precise Aí você tem Comprei uma agendinha Que eu não posso ver Essas coisas De papelaria De material escolar Gente Eu amo Eu achei essa agendinha Aqui minha cara Branquinha De couro Tem linha Dentro da folha Isso é muito bom Tem marcador De página Também A fitinha De cetim E tem O elastiquinho Para ela Ficar fechadinha Eu estava precisando De uma agendinha Assim pequenininha Para andar na bolsa E aí encontrei Essa e comprei Outra coisa aleatória Foi Álbum de fotos Gente Eu não tenho Fotos reveladas Aqui em casa Eu só tenho Algumas Do nosso casamento Que inclusive Os nossos fotógrafos Que deram Vinha junto Com o pendrive Uma caixinha Bem bonitinha De tecido Fica ali no home Com algumas fotos Do nosso casamento Mas eu quero muito Fazer tipo Revelar as fotos Do meu chá de cozinha Do nosso pré-wedding Do nosso casamento Algumas mais Algumas fotinhos Do Heitor Algumas fotos De momentos especiais Sabe E aí eu quero Fazer os álbuns Então eu comprei dois Me arrependi Devia ter comprado mais Pelo menos um cinco Para fazer um álbum De cada Sabe E esse tamanho Eu achei bom Porque eu acho Que vai caber certinho Ali nas minhas Gavetinhas do home Que são gavetinhas Pequenas E aí eu acho Que vai caber Todos assim Empilhadinhos Sabe Depois talvez Eu faça uma etiqueta Para colocar aqui Tipo Casamento Chá de cozinha E aí eu consigo Deixar bem organizadinho Eu adoro ver foto Gente Eu gosto dessa coisa De ter a foto revelada Não ter só no celular Sabe Às vezes a gente Tá de bobeira ali Ou até chega uma visita Alguma coisa Se você quer compartilhar Esses momentos Eu acho muito legal Ficar vendo álbum de foto Então era uma coisa Que eu queria comprar Aqui para casa Aproveitei essa compra Que a gente fez de coisas E já comprei Junto também E foram essas As comprinhas Já terminei De mostrar tudo Para vocês Espero que vocês Tenham gostado De acompanhar Essas novidades Que tem aqui Pelo apartamento Eu quis mostrar Para vocês Compartilhar isso Com vocês Porque eu sei Que vocês amam Ver comprinhas Ver coisinhas de casa Assim como eu Um universo Que eu amo Amo assistir vídeos De comprinhas Dos outros também E é isso Se vocês gostaram Não esqueçam De curtir o vídeo Aqui embaixo Que vai me ajudar Bastante E quem ainda Não for inscrito No canal Já se inscrever Para não perder Mais nenhum vídeo Por aqui Tá bom meus amores Um beijo E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau